E aí pessoal, aqui é o Playlist, galera Dessa aí, sendo aquele GTA 5 do PS4, mano Traz o serviço aí com o Street Blaze, mano Faz muito tempo eu jogo com ele aí E tô aí com o Diogo, com o Augusto, falei, galera E o covente da calca bem Pô, galera, eu fui o Diogo aí, pessoal Vai, vente Ciclo de qualidade, vamos lá, moleque Esse serviço aqui é mesmo no criador Que fez aquele serviço que tinha que a gente ia passar na parede, tá ligado? Ih, eu acho que era pra voar Augusto, eu esqueci de Ligar meu Coisa lá, véi, foi mal Ah, desvaziar? Não, mano, grava aí pra mim, chamar também, véi Não, mano, só depois eu faço isso, relaxa Ah, GC, porra, mano Não vou pedir pra vocês agora não, velho Caraca, GC Mas se algum de vocês puderem gravar aí pra mim a cena aí, mano Porque eu fiz caca de novo Mas vamos lá, galera Vou gravar aqui Galera, quem reparou com ele, a gente tá com um risco na sobrancelha É, funkeiro ele Funkeiro é peba que fala, né Ah, não Ah, não Eu não vou errar na frente do checkpoint, não Eu vou passar disso aqui, véi Na moral Vai, ah, não Força aí, mas vai Não, mano Na moral O cara me empurrou, boa Passei Nossa, velho Boa Eu quero ver na hora que a gente voltei Que tem que passar no paredão ali, ó Vocês viram que tem a parede na frente ali? Ai Ai, foi por aqui Ai, o chinelo Ah, foi batendo no cara e travou Bora, acho que eu vou na parede agora, hein Acho que agora eu vou subir na parede não aqui Vai que tá, Augusto Vai que tá, Augusto Aí Vai, Augusto, vai, Augusto Boa, boa Deu, no túmulo passou Caraca Calma, 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 calma É pra onde? Ih, pera, nasceu pra onde? Aqui Pega Beleza Não, para aí de ser, para aí de ser, para aí de ser Para aí de ser Achei que era difícil Ô, quem é que tá em primeiro? O cara tá em primeiro Tem que ter seis segundos na frente? Como? Como? Caraca Mira, Rob Caraca Tá de carro, não é? Sério? Nossa Eu vi um cara de carro Ô, não tenta empinar com o Street Blaze, não Eu puxei ele pra trás O bicho foi de uma vez, mano Ah Ai, ai, ai Meu Deus, sério Eu tô vacilando Calma Estou aí que agora vai Ah Boa milhão Que? Ah Calma Ai, minha nossa A bruxa do CTTU lá Ai, minha nossa Ah, morri Velho, mas pega o checkpoint, eu acho Caraca, o Street Bichemol empina, velho Aham, não empina com ele não Bichemol puxa de uma vez, tá ligado? Não, tipo assim Pinadinho Na parte do pneuzão aqui Sim, sim, sim Não empina com ele não Não empina com ele de boa jeito, tá ligado? Caraca, no tubão aqui O tubo amarelo tem outros buracos Cuidado Ah, mas é safe Ah, não Ah, não Nossa, quase, mano Nossa, não sei como eu voltei Mano, na real, galera Caguei muito Ai, buçanha Ai, minha nossa Ai, minha nossa Ai, ai, ai Que isso, brother Que isso, brother? Ai, brother Como é que o celular do pelo faz ali? Ei, brother Como é que o celular do pelo faz? Afente Que bezinho Que bezinho Que isso, cara, mandou ali o HBZ Eu não sei ler What the fuck do nada Não, para Para com isso Não, para Não, vou ficar sério Bora Mandei áudio para o Elidio Ai, mano Tem que descer aqui Tem que descer mais Dá para não imprimir Ai, boa Sabe como é que funciona a entonação, Elidio? Oi? Sabe como é que funciona a entonação? Entonação? Como assim, mano? É, é assim, ó Hum, que bezinho doce Que bezinho doce Que bezinho doce Meu Deus Qual o maior problema? Tu é idiota, irmão Tu tem problema Para, deixa eu jogar fácil O freio é bom no StreetBraser, hein? Nossa, tem hora que Ah, mano Na frente do checkpoint, velho Meu carro apagou O carro não Não padeci Chega na novinha E fala assim Novinha Vou te dar um beijinho Novinha 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 Ah, o Gus passou, mano De primeira, velho Não conseguiu passar nem a pa... Ó, olha a onda que veio Paguei Olha a onda, né? Só foi o Gus passar, mano Que, ó Agora, mano Que droga Você tem o quê? Moisés? É Moisés? Cabrinho do Mano? Quem é que foi abrindo o Mano? Eu não sou mais da minha Eu não sou mais da minha Eu não sou mais da minha É Moisés que abriu o Mar? Não lembra agora Moisés abriu o Mar Vermelho, sim Abraão Não, Abraão que... Foi Moisés É por aqui, né? Abraão, Abraão Nada a ver Moisés bateu o cajado no meio O mar abriu no meio, velho! Calma, calma Ah, é você, é você, é você, é você, é você Ele foi também Nossa, mano Nossa, mano O boneco do Diogo sem seu bonezinho é muito estranho, velho Meu Deus Tá aqui, mano Que boneca estranho, Diogo Quem sou? Você sabe quem também é estranho sem bonezinho? Quem? Eu Eu mesmo Careca? Não, careca não Eu tô com capa 2 na cabeça, mano Galera, o Elidio cortou careca e ele não mostra pra gente tem meses Tá com pinicão, mano, capa 1 Mano Se eles virem chegar aqui Mano Se eles virem chegar em mil likes, no próximo vídeo eu mostro o cabelo, beleza? No próximo vídeo eu gravo sem boneca Bota no Tito Bota no Tito GTS 5 online, se chegar em mil likes eu mostro a careca Ah, não, careca, eu não tô careca não Tá mó cabelo gigante agora, fazendo cura Hum, sei Hum, que beijudo Sério? Sei Mas tá feio, Elidio Você tá feio pra caralho Ah, mas eu já vou Ah, eu vou no salão fazer um corte em chaves Pô, Elidio botou mó careca aí, Elidio Aí ele não mostrou não Tem 3 meses que ele tá cortando careca Três meses que ele tá cortando careca O que você tá falando? Não, daquela foto lá que você mostrou da careca Não, Diogo, calma Não dá ré, não dá ré, não dá ré Não dá ré Mas eu tenho que dar ré, véi Só pular aqui, bicha, careca Feito muito rápido não Calma aí É, não sei não Só ali que tem que ter mais tempo É, o jogo Algo não foi rápido ali e caiu Ai Não, não cai não Não, não Não vai não, Joe Ai, pera Hum, você tá linda hoje Eee, morena Peguei Rapaz, vamo lá Minha linda morena Minha linda morena Minha linda morena Minha linda morena Não vai passar de moto não Sai daqui Ah não, mó safado Tá, agora eu vou Augusto 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 Quase, Augusto Nossa, quase me peguei Quaaase E não pegou o seguinte Bora, 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 bora E aí beijinho dali Não, para Faz a mina que agora eu tô focado Terceiro Caraca, vai Caraca, careca, careca Vai, caraca Boa, passei Ganhei, ganhei não Ganhei não Eu também quei, terceiro, quarto Foi o que? Ah, eu errei Eu errei Eu errei Quarto Quarto Ah, terminou? Ah, tudo não terminou aí Então valeu galera, esse foi o vídeo Um tempinho bom Sai, você tá muito legal aí Mas só espero que tenham gostado do vídeo Mas se gostou Já sabe né Sendo like aí Lembrando mil likes Eu faço o próximo vídeo Sem boneco Você quer ver o cabelinho? Na careca aí Quer ver o cabelinho horrível Olha aí Mas tamo junto, galera Bojudo Não tá esquecendo lá Escreve aí, beleza Canal do jogo, Augusto Quem são Pascals deles Tamo junto, beleza galera? Fui Fui